Eita, bom dia, bom dia meus amigos, começando o novo dia, com muita chuva na madrugada, e o seu Adalto já fez um cafezinho aqui, tomamos junto um cafezinho, estou ali fritando um ovinho, um ovinho com pão, essa é o Adalto, chuva boa né, olha, tempinho, que tempinho gostoso, olha só, é, chuva boa, tudo tranquilo, agora me quero preparar um cafezinho mesmo, exatamente, preparando aquele ovinho aqui, é, aquele ovinho frito aqui, é, preparando aquele ovinho aqui, olha, olha, eita lasca, e um pãozinho ali que o Marcão trouxe para nós, e um abraço para o gaiteiro, e daqui a pouco vamos ver o que a gente vai fazer né, a beira do rio molhou tudo, choveu muito na madrugada, vamos ver o que vai sair aí, muito peixe ontem, eita lasca. É, deu uma paradinha na chuva, e o Maçadalto descemos aqui para o rio, para ver o que que sai aqui hoje, vamos ver se a chuva, se o tempo deixar a gente pescar um pouquinho né, vamos, hoje já mais cansado um pouquinho né, então vamos, devagarzinho aí, fica na expectativa de um peixinho mais né, é, vamos ver, se o tempo ajudar, vai lá boiando o peixe lá, olha, tá tudo aí, gente, reforçando aqui né, o e-commerce, logo vamos ter essas camisetas aqui, Miguel Alves, no nosso site, tá bom gente, acessa o site aí, tem camiseta daquela outra ainda né, aquela que tem gorro, então acessa o site aí, e veja os nossos produtos que temos lá, tá bom meus amigos, dá aquela força para o canal aí, aquele abraço. Ah, esse é o Dauts já está ali ó, né, sentamos agora aqui, o barranquinho é bem, até o piauzinho de pôr no molinete, vou usar aqui a varinha que o Wilson deixou para mim né, pescar curimba, pescar, né, o piauzinho, ele já foi para o seu lado, precisa pegar, ele já apagou, olha aí, o tamanho certinho né, não, mas esse aqui, esse aqui não, é aquele outro, é o, aqui é o Chimburé, olha aí, vai lá, é aquele, é o Chimburé, esse aí é o piauzinho 3. ó, aqui é o emprego, o chimburé, então fica outside guinca com um ladrinho, só com anzalzinho comum, e aqui também a massinha e a polentinha, e aqui a massinha e a polentinha com dois anzals comuns. Tira só um pouquinho sua linha, só um pouquinho, é para a camira pegar o bodocado da vara que eu fiz para cá. Olha, deve ser corimba, porque vai ser corimba, e aqui é o vinho de bichinho de nada, vai para a água. Marcão ficou de vinho hoje, se chover, você não vinha. Não vai ser. Vamos botar tudo aqui no vinho. É isso aí. Tchau, tchau. olha o peixe aí olha o peixe está pisgado olha ele aí olha o pezinho olha ele aí está para a vida? está para a vida vai para a vida ele vai viver de novo saiu todo alegre todo contente beleza pura beleza essa data essa data entorta o bambu é bonito eu não gosto de tirar ele se bate no barranco mostra ele aqui seu Adalto para a câmera isso olha a porreta que é essa esse aqui Miguel esse aqui eu vou oferecer para a dona Lourdes com todo carinho que eu tenho por ela e o seu Paulo isso aqui é para a dona Lourdes e seu Paulo com todo carinho valeu valeu seu Adalto que eu vou ficar muito feliz e o Dan Lourdes e o Paulo vai sair já estamos aqui no Brasil pois é pois é gente é essa é uma pescaria que há tempo eu queria fazer né o Rio Miranda ele não teve os Piau Sul não está tendo por enquanto a quantidade de Piau Sul que geralmente tem em Piau Sul está bem escasso mas está chegando aquela época em que tem muito peixe no rio batendo peixe para todo lado sabe nossa é muito gratificante a gente ver esse rio vivo assim né então é muito bom muito bom mesmo a gente está pescando aqui peixe batendo o tempo todo entra Piau entra Corimba entra aquele Chimburé né então é muito bom e de vez em quando um Piau Sul por aí vai e vamos continuar né vamos continuar oi cabalabundo olha como que tem esse Chimburé nossa há muito o Chimburé está fisgado aí olha o Chimburé o Chimburé já pode bater esse aí se não bateu se puxou né tudo na polentinha do nosso amigo Wilson o equipamento que ele prepara para essa varinha aqui essa telescópica né muito bom eita eita vamos lá vamos lá vamos lá tomou lá no bar eu acho que é o Marcão que vem vindo ali gente ele ficou de viagem lá não ia vir se chover mas choveu a noite olha lá olha lá achou que ia ser belíssimo de nós que maravilha gente aí achou que nós iam te deixar se você pegar esse monte de peito sozinho rapaz você não sabe o que aconteceu arrebentou ali também ele quase tirou o barco do lugar você está brincando não já cheguei ele estava arrebentado olha lá olha lá agora pegou agora pegou agora pegou pegou já chegamos dando sorte já pegamos sorte vai pegar a carretilha o 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 Vou recolher aqui, mas gente do céu, eles chegaram, caramba, solta a linha, desembaraça a linha está por baixo do barco, vamos ver se ele vai nadar para lá, rapaz do céu, ele vai dar outros pulinhos de novo, olha que lindo, que lindo, e o que pegou aqui foi pintado viu, arrebentou a linha, olha o tamanho, que coisa linda, olha aí, aí gente, olha, para vocês, meus inscritos, olha que coisa bonita, olha só, que coisa linda, minha gente, dentro da água, aqui no Rio Mirado, barcão chegando, mas a Vanessa e o Celinho, o bicho a linha velha esticou, olha, que danado, olha aí, rapaz, vamos respirar que eu volto para a água, chega, Marcos, chega para cá, vamos chegar lá, coisa linda, 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 eu falei que eu ia deixar esse acidente aqui dispersalzinho, eu estava chegando falando isso, o bichão, oi, eita, lasca, calma, rapaz, calma, rapaz, calma, menino, isso prova que você não pega é só ar mal, não, você está vendo, está vendo, Marcão, olha aí, olha, eita, minha amiga, mas que chegada mais nobre, top de linha, top, 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 que legal, o Celinho ainda confirmou na mão, hein, o Celinho, parabéns, meu amigo, parabéns, valeu, 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 Marcos, Marcos, olha lá, aí, aí, Marcos, ó, os seus inscritos, Marcos, e a meu também, a maioria, aí, ó, nossos, olha, o bichão aí, que importeiro, precisa dar, está aqui, em Matos Piauí, ó, olha lá, olha, 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 vamos lá, soltar esse bichinho, ele nem saiu da água, ele também nem saiu da água, tem medo na água aqui, né, eita, bonito demais, ele estava aqui, rapaz, fazer um graça, olha, 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 esse bicho vai cair, né, tá, é que eu estou sem um alicate de contenção, aqui, ó, tem um aqui, Miguel, pra pegar ele, Miguel? É, porque você não consegue segurar ele, pra poder tirar o anzol, sabe, ó, Miguel, só que esse aí quase não pegou peixe, não, né, chega, tá bangueando, já tá bangueando, já tá bangueando, já, ó, Samir, porque quando ele fica no seco, aqui, ele só estressa um pouquinho, mas quando ele fica no seco, realmente, ele estressa um pouquinho mais, ele sofre, né, vai, tem que pegar e já soltar uma ligeirinha, né, é, bora sim, que tem, Miguel, Miguel, isso, né, ah, parece que a mão tá, não esquenta não, ela tá do lado aqui, ó, pega outro, lindo, né, lindo, 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 cara, fala, ah, meu amor, vamos lá, aí, gente, mais uma vez, pra vocês, nossos inscritos aí, então, Miguel Alves, vamos aí, olha lá, rapaz, descansa um pouquinho aí, descansa, 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 ai, ó, parabéns, isso aí, muito bom, muito bom.